Boa noite, rapaziada aí da TV Alviverde, você que é inscrito na TV Alviverde, você que não é inscrito, aproveite esse momento pra se inscrever na TV Alviverde e não perder nenhum vídeo dos nossos reacts, vlogs, etc e tal, beleza? Chegando aí pra falar da tia Leila, né, tia Leila que é a futura presidente do Palmeiras, todo mundo já sabe disso, né, eu acho que todo mundo sabe, tem concorrente praticamente, e ela deu uma declaração aí falando sobre o clube empresa, né, e ela chegou batendo forte aí, eu vou soltar o vídeo pra vocês, pra vocês verem o que ela falou. Vamos soltar o vídeo aqui, que eu separei pra vocês, e aí a gente conversa depois que ela falar. Bora, tia, fala pra gente. Com relação ao que eu penso sobre o clube empresa, tá, que muitas pessoas, eu vejo publicado, as pessoas publicam muita bobagem, sabe, irresponsavelmente. Gente, eu sou totalmente contra a transformação do Palmeiras em clube empresa. Se eu for presidente do Palmeiras, enquanto eu for presidente do Palmeiras, isso não vai ser motivo de debate, porque eu sou contra a transformação do Palmeiras em empresa. Então, quem falar com vocês o contrário, vocês podem dizer, você tá mentindo, você é mentiroso ou você é mentirosa, porque a Leila é contra. Eu sou a favor, sim, de administrar o Palmeiras como se fosse uma empresa, profissionalmente. E isso é diferente. O Palmeiras não tem dono. Os donos do Palmeiras são os associados, são nossos milhões de torcedores. É, gostei da tia Leila aí, né, chegou e meteu o pé aí, já chamou a galera que fala, tem muito boato na internet sobre o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. E eu gostei que ela deixou claro aí, né, que não vai fazer, não vai o Palmeiras se tornar um clube empresa e vai administrar o Palmeiras como se fosse uma empresa, mas não um clube empresa. Escreve aí o que você achou e o que você acha que vai acontecer, né, do futuro aí do Palmeiras com a Leila na presidência aí da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos esperar pra ver, né, mas ela falou se eu for a presidente, né, mas com certeza ela já sabe que vai ser, todo mundo já sabe que ela vai ser presidente. Beleza, rapaziada? Deixa o like aí, não se esquece de se inscrever no canal, você que não é inscrito, beleza? Grande abraço, qualquer momento a gente volta com mais notícia do perdão.